Deixe, deixe Desde moleque me lembro escutando um rap Ou jogando futebol na praça das sete Estância velha, canoas, minha quebrada que eu amo Um salve pra todas as mina e pros meus conterrâneos Guardiões do rap, então tá, deixa o coração cantar Rapaz, se quer vencer, então tem que guerrilhar Só depende de você manter o proceder Porque muito suor pra cena acontecer Chega aí com nós, vem ouvir a nossa voz Brinde por dois mil e dez O ano dessa vitória vai ser de glória Vai ser o ano do progresso Vai ser o ano que o amor vai fazer sucesso Levanta a mão pra cima quem é de fé Apolo Sul, Porto Alegre pode crer que é Os guerreiros tá unidos sempre pra multiplicar Então deixa, deixa o coração cantar Deixa, deixa o coração cantar O tempo vai prevalecer Depende só de você Mantendo o proceder Tem que acreditar Mas é por merecer Tem que usar pra jogar Se quiser vencer Tem que jogar, correr, atrás dessa disputa Siga bem, de cabeça erguida Essa luta é sua Veja bem, você que é bom, é jovem Que é capaz, vai longe Ei, você é forte, não foge da raia Pronto pra batalha Bate de frente, bota a cara dava Pronto pra evoluir, mudar se for preciso A procura da paz, a procura do caminho Deixa seu coração cantar, se expressar As rosas nasceram, as rosas nasceram e crianças brincar Inspire, se evolui, forças destruem Se depender de você Aí não se culpem Um dia você ainda será alguém O tempo se arrasta, mas sofre o seu bem Muita calma, aí não se espanta Que é bem nessas horas que o coração canta Deixa seu coração cantar, que é capaz prevalecer Defende só de você, mantendo o proceder Tem que acreditar, fazer por merecer Tem que saber jogar, se quiser vencer Lojões do Rap, 2010, o ano da vitória Pra todos aqueles que lutam, que acreditam Que faz um trampo bom, com uma ideia consciente Sempre somando pra frente, nunca esquecendo que a gente Tem violência, mas também tem esporte e cultura Tem várias perdas e derrotas, mas também tem o brilho da glória E o dia da vitória tá chegando Basta deixar o coração cantar Deixa seu coração cantar, que é capaz prevalecer Defende só de você, mantendo o proceder Tem que acreditar Tem que saber jogar, se quiser vencer Tem que accompanir,pozee ó brilho da glória Tem que confirmed Tem que見er que chegar Tem que ver Tem que ver Tem que ver parente da glória Obrigado.